Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Olipo e você está no LP Gameplay começando aí só mais um vídeo de 10 e 12 galera nesse vídeo aí vou mostrar o seguinte galera aonde que vocês vão encontrar três é que os galera é isso mesmo primeiro acho que a gente vai encontrar até a jornada e lamento perdido é o seguinte apareceu logo o bicho piruleta ali a gente tá aqui no clube de cadmus a gente está aqui no mapa vocês vão fazer vamos começar daqui né ó vai usar festa árvore aqui da travessia vai fazer esse rolê aqui e vai aqui a gente vai nesse setor perdido que lá que tá esse jeito que a gente vai ter que escanear ela tem que fazer um para na ele aí vai vir aqui ó esse bicho aqui pode ignorar só entrar no setor perdido aqui tinha um valorzinho ali não vou pegar não fica logo aqui não tem erro tem erro nenhum ó tá aqui vai ter um espiruleto e aqui ó morcando ali marcando ali um negócio de setor perdido ó vamos descer aqui eu vou fazer um corte no vídeo porque vai ter que deu tá todos os oponentes galera porque eu é o etio e fica na última sala lá do boss aqui ó e aí não vai ter como eu vou cortar aqui o vídeo vai ficar mais rápido vocês vão descer aqui normalmente e aí ó setor perdido chamado perdição aí vai ter que derrotar todo mundo galera que não tem como e os bichos é um pouquinho mais forte a minha luz ainda eu acho né eu vou fazer só um corte galera quando eu derrotar todos os oponentes aí eu volto pessoal negócio é o seguinte vocês vão pegar vão eliminar geral galera quando via essa parte que vai ter um bosque piruleta esse tipo aquele minotauro gigante vocês vão pegar galera não tem nenhum tipo de erro aqui ó vocês vão vindo aqui normalmente vai derrotar o boss aí vocês vão pegar a galera tem vários caminhos aqui ó vocês vão pela esquerda e o é que ele vai estar aqui galera ó aqui vocês vão vir controlando a esquerda aqui ó e vai estar logo aqui galera o etio ó lá vocês vão vir aqui apertar quadrado vai falar algumas coisas aí e a gente vai para o próximo deixa eu ver como que vai ficar aqui deixa eu ver rapidamente aqui pessoal aí ó então vamos para o próximo aí pessoal espera só ele acabar de falar aí aqui galera vai ter uma galerinha obviamente vocês tem que ter zerado a campanha aí para vocês aí e rumba e espada exótica aí então vamos ao próximo então bora lá galera com mais uma localização e do segundo é que galera o negócio aqui é o seguinte pessoal festa vai aqui né eu vou dar esse rolê aqui ó vou chegar aqui nessas ruínas aqui ó e a gente vai ter que trair mais um setor perdido que só vocês vão começar dessa parte aqui ó ouvindo aqui aí você ativa e o periquito pardal vocês vão pegar a gente vai entrar no bunker pessoal esse banco que não tem erro eu vou pegar vai reta aqui ó vai contornando esse lugar tão grande aqui não tem erro aí eu tenho os negócios piscando aqui só indo contornando aqui ó vocês encontra fácil tem vez que fica uma tempestade aqui agora tá bem limpa aqui vocês vão entrar aqui galera os inimigos eu vou nem derrotar aí tem esse rolê aqui ó e o setor perdido a entrada era ficar logo ali ó vamos sair daqui ó você pode descer a escada e você sobe aqui aí galera aí vocês pode descer normalmente aqui só vai ter só um caminho para você descer vou fazer um corte no vídeo pessoal porque o ético fica lá no talzinho lá e vão descendo e é praxe né vai ter que derrotar todos os inimigos não tem como que fica lá no final pô aí galera vou derrotar todos os inimigos quando der aí eu volto segundo é pessoal fica nessa parte aqui galera quando vocês chegarem aqui ó você vai enfrentar a hidra normal você vai derrotar ele vocês quiserem é claro né vocês vão pegar galera chegou nessa parte da hidra aqui para ficar mais fácil para vocês ó isso aqui é o final do setor perdido vocês vão voltar que vocês vão entrar por aqui ó vai ter o bolo ali você vai voltar vai vindo contornando aqui pela esquerda e o eto e fica aqui ele fica logo debaixo da escada galera aqui ó e logo aqui ó não tem erro não vai vir aqui do bolo da área do bolo final do setor perdido vai então aí vamos para o próximo então pessoal aqui vai ser o terceiro e último é do vídeo galera isso aqui que é necessário para ir prosseguindo na jornada e da espada galera negócio seguinte vocês vão vir daqui aqui ó da festa aqui ó vocês vão vir por aqui ó caminho normal evento ali aleatório e vocês vão vir aqui ó reto vai ter como fosse aquela nave ali ó aquela luz ali ó vocês vão vir aqui ó aí contornando aqui é uma bandeira ali aleatória vai ter esse rastro aqui assim vai ter esse rastro aqui ó aí vocês vão girar totalmente para a esquerda e aqui tem uns decaídos aqui ó nem se matar é só matar esse cara que não encher o saco e vocês vão subir aqui em cima fica logo aqui pessoal o é terceiro e último galera vocês podem vir direto aí por aqui ó só fiz assim vai ser mais fácil mesmo vocês vêm contornando por aqui também ó aí você sobe aqui em cima e até mais fácil mais rápido também aí é tipo é só e aí você vai se inscrever aí para outra etapa aí da jornada então é isso aqui ó o seu like aí se inscreve no canal aí mais vídeos de 10 também que foi o primeiro vídeo da jornada aí vai ter os vídeos também então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou